Maravilhosas e abençoadas, tudo bom com vocês, meninas? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, de início eu quero já pedir desculpa a vocês, porque eu teria que ter postado vídeo, eu tinha que ter postado vídeo pra vocês na terça-feira, só que na segunda-feira à noite o meu telefone começou a dar ruim. Vocês não sabem, mas em fevereiro o meu telefone caiu, foi pro conserto, e vocês sabem, gente, que o telefone depois que ele vai pro conserto, ele não é a mesma coisa. E na terça-feira, justamente 3 meses do dia que eu tinha consertado, no dia 16, que eu consertei no dia 16 de fevereiro, e no dia 16, agora desse mês, né, de maio, ele começou a dar ruim, gente, o telefone ficou travando, o display começou, sabe, ficar um monte de mancha assim na tela, descontrolado, o telefone ficava descontrolado. Eu vou tentar gravar pra vocês um pouquinho dele nesse vídeo ainda, mas não agora, mais tarde, pra vocês entenderem como é que ele tá. O Dani vai explicar muito bem, mas não tava bom, quando eu colocava na câmera ele ficava com a tela toda coisada assim, ó. Enfim, gente, então por esse motivo eu não consegui gravar vídeo na semana aí, né, mas esse vídeo vai pra vocês, em nome de Jesus, amanhã, na sexta-feira, e é por isso que eu não postei vídeo pra vocês, tá, gente, por favor, não fica chateado comigo não, porque realmente não foi uma coisa que foi por causa de mim, e aí começou a dar ruim, e no meio do mês, gente, quem é que tem dinheiro no meio do mês pra comprar telefone? Qualquer pessoa, menos eu, pelo menos por enquanto. Então, gente, a única solução que eu encontrei foi tá gravando com o telefone do Jean. A imagem tá um pouco diferente, porque eu tô gravando com o telefone dele. E graças a Deus a minha irmã tinha comprado um telefone agora há pouco tempo, e tinha o outro dela antigo, e ela, né, me prechou pra me ficar usando o telefone, até eu conseguir comprar um, gente. Eu vou me esforçar muito pra me comprar um telefone bom, pra ter uma imagem de qualidade pra vocês. Então eu peço, por favor, vocês assistem meu vídeo, gente. Curte o vídeo pro YouTube, envia vídeo pra mais pessoas pra me ajudar, e eu conseguir gerar uma receita, né, pra ajudar a comprar um telefone bom, porque eu sei que o senhor vai me ajudar, e eu vou conseguir comprar esse telefone bom, né, pro canal, um investimento pro canal. E é isso, gente, tá bom? Então por esse motivo eu não gravar pra vocês, eu peço que vocês não fiquem chateadas comigo. E, gente, hoje eu tô saindo agora com o Jean, a gente vai no meia, eu e o Jean e o Talinhos, vamos logo, porque daqui a pouco o Henrique vai chegar pra eu ficar com ele aqui em casa, né? Eu tô indo lá pra ver se eu consigo trazer umas coisinhas pro lá. Eu não vou falar o quê, porque às vezes não tem, né? Mas comprar umas coisinhas pro lá, pouquíssimas coisas, e eu vou ver se eu compro o plástico pra colocar no meu balcão, né? Porque eu queria realmente comprar, vocês também tinham essa sugestão, e é uma sugestão muito boa, então eu vou ver se eu compro o plástico transparente pra evitar de sujar, de... enfim, né, gente? E vamos comprar um varão pra colocar a cortina, o Jean vai colocar a cortina, vai buscar o telefone pra mim hoje, talvez eu faça um anjão de fim, porque almoço eu creio que não vai dar pra fazer, e o que for acontecendo no dia eu vou gravar pra vocês, tá, gente? Vai ser um vlog aí, e a gente vai sair e eu vou levar vocês comigo também. Tá bom, meus amores? Então é isso, porque a introdução tá ficando muito grande. Já peço, por favor, deixa um like pra mim, se inscreve nesse canal se você não for inscrito ainda, se inscreva e não diz isso. E depois que assiste o vídeo todo, comendo o que achou, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz, gente. Agora, sem falar muito, que eu já falei demais, vamos descer, que nós vamos de ônibus, fomeia. Uma pausa aí, gente, pra vocês verem como tá o tempo, ó. Na imagem parece que tá bem mais escuro, mas tá nublado, mas tá um dia gostosinho, tá bem gostosinho. A gente pega aqui algumas coisinhas, ó. Eu queria levar umas... Como é que se diz? Umas colherezinhas, mas não tô achando, sabe? Umas conchazinhas bonitinhas. Aí o Jean pegou ali o varão, o Thales tá perreando, e não é pouca coisa, gente. Aí é isso, aqui é uns corredorzinhos, e se eu pegar mais alguma coisa em casa, eu mostro pra vocês. Queria levar isso aqui, ó, que é pra colocar papel toalha. Mas vai dar pra esperar. E o porta-sabão, gente, olha isso aqui. Nossa, muito bonitinho esse aqui no site, mas tá R$30,00, gente. Então, eu vou ver se eu compro no site mesmo, ó. R$30,00, ou se não eu compro da outra vez. Tô precisando, principalmente pra colocar a minha esponja, mas vai ter que esperar, porque tá muito caro. Chegamos em casa já, gente, e eu comprei algumas coisinhas lá no meio, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Aqui é um presentezinho, que a gente vai pra festinha de uma criança agora no domingo. Então, comprei uma lembrancinha, aí peguei esse tamborzinho pro Thales, é do mesmo que ele ganhou no aniversário dele. Aí a gente comprou, aí passamos na farmácia, compramos esse negócio aqui de lenço, ó. Aqui vem quatro, tava, eu acho que era 30 e alguma coisa, 35, era 39, sei lá. Deixa eu ver aqui tem a nota. Tava R$36,99, gente. Aí compramos também uma pomada pro Thales ali, ó, que ele já pegou. Tava nove e alguma coisa. Enfim, aí a pomadinha dele aqui. Aí a gente comprou também um guarda-chuva, porque o Jean falou que não ia chover, quando chegou lá no meio tava chuviscando, a gente comprou um guarda-chuva do Simplesinho, já que a gente tem dois guarda-chuva do Bom. Aí comprou só um pra cobrir o Thales, mas nem choveu muito não. Aí aqui, de coisa pro lá, eu comprei esse escorredor aqui, gente, ó. Tinha um outro bonitinho lá, rosa com branco, só que era menor. Aí eu falei, ah não, parece que é maior mesmo, parece que é correr macarrão. E ele é assim, ó. Ele é duplo. Aí comprei o que mais aqui dentro? Esses ganchinhos aqui, pra ver se eu consigo colocar na porta. Tá dizendo aqui que é pra parede. Mas eu queria ver se eu consigo colocar na porta, pra colocar toalhas, enfim, gente. Não sei se vai dar, né, porque ele é pequenininho, tá vendo? Mas eu creio que vai dar sim. Aí compramos também esse aqui, ó, que é pra limpar o fogão, que eu tava sem paninha de limpar fogão. Vem quatro unidades. Comprei dois panos de prato, infelizmente não comprei os que eu queria, mas comprei esses aqui mesmo, da galinhazinha. E esse aqui também, ó. Vou colocar no fogão por enquanto, preciso comprar mais panos de prato. E aqui, gente, eu comprei duas xícaras e dois pires. Tava muito barato. Tava o pazinho saindo por 10 reais. Eu comprei. Já falei pro Jean que amanhã ele vai passar lá na loja, vai comprar mais dois, pra fazer quatro pazinhos. Ó, gente. Dei uma pausa aqui pra acelerar. Ó a xícara aqui bonitinha, tá vendo? Eu não tenho xícara assim, só tenho xícara transparente. Aí eu quero começar a comprar xícarazinha de cor. Tá, eu tava querendo pegar aqui, temos que quebrar, gente. Então, como eu tava falando com vocês, eu só tenho xícara transparente, né? Aí eu comprei essas duas, né? Que tem mais um pazinho. Aí amanhã eu vou pedir pro Jean trazer mais duas, pra fazer quatro. Aí eu vou começar a comprar só um pazinho mesmo, que é só eu e Jean. Mas é bom também ter mais, né? Porque quando vim a visita pra cá, a gente tem onde servir um café, enfim. Então foi essas comprinhas, gente. Eu não consegui comprar colher. Eu queria comprar aquelas colheres de... Que tem um coraçãozinho, aquelas conchinhas de coração. Não encontrei por lá. Depois eu vou lá outra vez sozinha, porque sair com palos é tenso. Aí se eu não encontrar, eu vou ver se eu compro num site. Também quero comprar o meu porta detergente. E porta esponja também. Então foi essas comprinhas aqui, gente. Vou só arrumar aqui pra tirar uma fotinha. Ah, e compramos o varão também. Vou já mostrar pra vocês. Coloquei aqui, gente. Não ficou tão retinho não, mas tá bom. Tá falando pra esperar 24 horas, né? Pra colocar alguma coisa depois de aplicado. Então eu vou esperar. E eu vou colocar toalhas e bolsas vazias, né? Espero que não caia. Vamos ver. Então tá colocado aí. Porque a gente tava colocando toalha aqui, ó. E tava ficando bem chato. E esse barulho é o talho. Só que eu não bateria lá na sala, gente. Ó, gente. O varão que a gente comprou, ele é 2 metros. Ele ficou faltando isso aqui só pra... Pra dar aqui na pia. Só que a gente vai colocar uma tampinha de garrafa pra segurar o varão. Vocês vão entender depois. Aí eu creio que vai dar certinho. Mas vamos arrumar porque tá feio. O Jean chegou agora. Ele foi comprar ali uma broca. E isso aqui, esqueci o nome. Bucha. É, umas buchas e tal. E aproveitei e já lavei aqui as xícaras. E esse negocinho aqui, gente. Ele separa, ó. Depois que eu cortei o... O negocinho que amarrava aqui, ele é separado. Mas tem que cortar assim, não. Ai, gente. Só o que tá me fazendo falta mesmo é o porta-esponja. Mas eu vou agilizar pra comprar pelo site porque sai bem mais em conta. Eu quero comprar outras coisas. Aí acabou levando frete grátis. E é isso. Agora o Jean vai começar aqui a furar. Né? Pra gente tirar essa cortina e arrumar ela bonitinha. Porque tá feio do jeito que tá. E espero que dê tudo certo, gente. Vou deixar o telefone gravando pra vocês acompanharem tudo. O meu telefone, gente, ó. O rapaz colou ontem. Colocou esse durex aí. Olha o estado do meu telefone. A parte de trás. Ele tá assim desde fevereiro. Que ele caiu, gente. E fez esse estrago. Quebrou tanto na frente e tanto atrás. Só que atrás é mais esteticamente. Não atrapalha nada. Ele tá assim. É só mesmo esteticamente. Eu ia até trocar a capa. Mas como ele começou a dar ruim aí eu já não sei se eu vou trocar. É. Já não sei se eu vou conseguir trocar, né? Olha. Vocês estão vendo que tá com umas listinhas ele, ó. Umas listras assim, ó. Sabe? Deixa eu botar aqui. Ó. Dá pra ver aqui embaixo. Tem umas listras. Tá vendo? Tem vezes que essas listras ficam bem mais fortes que fica bem turvado o telefone. Ele tá tão descontrolado. Eu vou tentar entrar aqui no meu Instagram pra vocês verem, gente. Como ele tá maluco. Ó. O toque tá muito ruim o toque. Ó. Sozinho, ó. Sozinho, tá vendo? Eu não tô mexendo nele. E o telefone tá aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha, gente. Não sei se vocês vão entender. Mas ele tá tipo clicando como se eu... Clicando sozinho, sabe? Indo pra funções que eu não tô nem clicando pra ir. Não dá pra entender direito a forma que eu tô explicando. Mas, ó. O toque também não tá dando certo. Tá vendo? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na câmera de gravar pra vocês verem. Porque o telefone tá louco mesmo. Hoje que eu tô tentando mostrar pra vocês, ele tá dando de bonzinho. Ó. Tá vendo, gente? Ó, o toque. Tá vendo? Eu vou tentar reiniciar ele pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele não responde. Ele não responde de jeito nenhum. Aí eu tenho que desligar o telefone pra ver se ele responde. E demora, tipo assim, a vida pra ele desligar. Desligou. Vai demorar a vida pra ligar de novo. Acabei de reiniciar ele, gente. E ele não tá respondendo. Tá vendo? Não responde. Até ela não tá com a sensibilidade, sabe? Enfim, tá descontrolado o telefone. Então, vou ter que comprar um outro mesmo. Agora o Jean vai começar aqui a furar a parede. Pra gente colocar esse varal. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com a tampinha de garrafa. A gente vai cortar ela. Que nem lá no Nordeste, gente. Vamos cortar ela. Vamos deixar um pedacinho pra entrar o varal assim, sabe? Enfim. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês saberem como é que vai ser. Gente, a gente vai usar uma tampinha de garrafa. A o Jean vai furar aqui, né? A bucha vai entrar. Ele vai pegar o parafuso e vai enfiar na tampinha de garrafa. A tampinha de garrafa a gente vai cortar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. A parte cortada vai ficar pra cima. Pra gente conseguir tirar o varal e colocar de novo. Tá vendo? A gente fazia isso quando a gente queria colocar a coxina na porta de quarto lá no Nordeste. Não queria fazer buraco na parede. Tá vendo aqui, gente? E eu espero que dê certo. Pra gente poder tá colocando o varão. Mudança de plano por aqui, gente. A gente vai usar isso aqui pra colocar ali naquele lugarzinho. Tá vendo? Aí tem um que tá laxado, que tava aqui nessa coxina. O Jean vai cortar. Pra gente, quando precisar tirar, né? Ter o suportezinho pra sair. Porque se a gente colocar os dois fechados, quando for pra tirar, vai ter que tirar tudo. Entendeu? Então a gente vai cortar um pra poder entrar e tirar a coxina. Falando, não dá pra entender. Mas quando tiver tudo prontinho, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Então a gente vai usar isso aqui em vez da tampinha de garrafa. Pronto, colocamos aqui o varão, gente. Colocamos desse jeitinho aqui, ó. A tampinha, ó. Tá vendo? Aí pronto. Ó, como tá bem rentezinha a pia. Não tem mais aquele negócio aberto mostrando. A cortina, ela não vai até o chão. Ela não é tão grande. Ela é curtinha. Mas tá bom. Ó. Tô amando, gente. Tá ótimo. Tá mais bonito do que tava, né? Aquele negócio aberto. Tá franjadinho. Enfim, se Deus abençoar, mês que vem a gente finaliza esse lado aqui pra concluir tudo. Aí eu vou comprar também uma lixeirinha de lixo. O Jean vai arrumar essa parede. Enfim, gente. Mas eu amei a cortina. Gostei. É, vocês estão falando pra mim colocar um balcão aqui, gente. É, eu posso até fazer isso, mas no futuro, né? Porque agora mesmo a gente não tá com condição pra isso, não. Só de estar com a cortinazinha tá ótimo. E tô aqui preparando umas coisinhas pra fazer uma sopa. Já cortei um alho. E quei, na verdade, né? Um alho. Cortei alguns legumes aqui. Aqui tem batata doce, batata normal, tomate, cebola e pimentão. E aqui na panela de pressão, eu coloquei uma carnizinha pra ir já amolecendo. Depois eu venho com os legumes, o arroz. E por último eu boto um macarrãozinho, porque eu gosto de sopa com macarrão e com arroz. E é isso, gente. Quando tiver prontinho eu mostro pra vocês. Sim, gente. Eu esqueci de falar pra vocês que lá no M.E.A. Eu não consegui achar o plástico pra colocar em cima do balcão. Não consegui. Também não procurei muito, porque eu tava com hora contada pra voltar pra casa. Porque o Henrique ia vir pra cá, né? E o Thales tava chorando, tava querendo chover. Acabou que nem choveu. Eu só dei um chuvisquinho, como eu falei pra vocês. Então eu não consegui comprar o plástico pra colocar em cima do balcão. Depois eu vou ver se eu vou em Madureira sozinha. Ou vou ver se eu vou no M.E.A. também, enfim, pra ver se eu consigo comprar esse plástico. Mas hoje não deu pra trazer. O Thales tá aqui sentado, brincando. Já deu uma banana pra ele. O Henrique tá dormindo. E o Jean foi lá no shopping buscar o telefone. Que a minha irmã me prestou pra me ficar usando, enquanto eu não consigo comprar o meu. E quando ele chegar eu mostro pra vocês, gente, tá? A panela já deu pressão. Aí quando a sopinha estiver pronta, eu vou mostrar. Porque tá frio. Aqui no Rio tá frio, gente. Então, frio, sopinha, dá certo. Já fiz aqui a sopa. Já coloquei aqui a minha no pratinho. Vou comer. E o Jean chegou, ele trouxe o telefone. Assim que eu terminar de jantar, eu mostro pra vocês o telefone que eu vou ficar usando por enquanto pra gravar vídeo pra vocês. Gente, ó. Esse aqui é o telefone que a minha irmã me emprestou. Ele é um A20 da Samsung. Ele tá funcionando perfeitamente. Só tá com um trincozinho aqui na frente. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Eu não sei se ela deixou cair, não sei. Mas tá funcionando normalmente, gente. Mesmo com a tela trincada. Aqui no Instagram pra vocês verem. Ó, gente. Ó. Não desista. Deus vai honrar a sua fé. Ô, glória. A mão de Deus cura onde a medicina não alcança. Ora, espere e confie. Glória a Deus. Eu sigo essa página muito boa. E é isso, gente, ó. Postei aqui hoje stories. Pra quem não me segue. Gente, aqui no Instagram eu faço mini-vídeos, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês como é esses mini-vídeos. Essa é a minha internet ajudar. Ó, tá vendo? Tem áudio, ó. Você sabia que a sua casa é um reflexo seu? A palavra de Deus diz em Provérbios 14, versículo 1. Que toda mulher sabe. Edifica a sua casa. A insensata cor... Vou deixar pra vocês verem todo quando vocês forem lá no Instagram. Pra me seguir, me acompanhar por lá. Eu vou ficar muito feliz. E é esse telefone, gente. Eu vou ficar usando ele até eu conseguir comprar um. Vou me esforçar muito, muito pra dentro de... Deus me abençoar, né? Dentro de poucos... Sei lá. Dois meses, sei lá. Eu conseguir comprar o telefone que eu quero. Porque o que eu quero não é barato. E o dinheiro que é bom nos falta. Mas eu sei que o senhor vai prover. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho meio louco hoje. Porque eu tava gravando com o telefone do Jean. Enfim. Mas deu certo. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Coloquei a coxina finalmente... A coxina não. O varão embaixo da pia. Ficou bom. Gostei demais. Mais pra frente, né? Quem é que não sabe, eu posso fazer sim alguma coisa embaixo. Um armáriozinho. Mas por enquanto, gente. Tá bom. O jeito que tá. Como eu falei pra vocês, eu vou investir logo em coisas que eu tenho necessidade. No futuro, né? Se aparecer dinheiro, aí eu faço outras coisas. Mas agora é mais necessário mesmo o que eu tô fazendo com o Jean. E eu vou tá finalizando esse vídeo, gente. Já tô com sono. Eu preciso deixar esse vídeo pra postar pra vocês amanhã. Deixa um like pra mim, por favor, gente. Se inscrevam no canal. Comentem também o que vocês querem ver por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.